É o Renan Sousa e o Joseph no beat Coração tá te chamando mais uma vez Solidão tem voz e disse eu sei Minha cabeça é sempre bagunçada pensando em te esquecer Mas o tempo é o ao contrário, só me faz lembrar você Viajo olhando suas fotos, parece nem lembrar de ninguém Mina você é o meu foco e eu só queria ser seu foco também Eu nem consegui pros rolê, minha vibe agora é curtir O meu desprazer, a solidão lembra você Minha playlist agora é sofrência e me nota bebê Eu nem consegui pros rolê, minha vibe agora é curtir O meu desprazer, a solidão lembra você Minha playlist agora é sofrência e me nota bebê Eu sem você não sei viver Vinda por dentro e por fora sabe que é bandida Me ganha na cama, fala que me ama, esquece tudo no outro dia Quanta sacanagem ou que ela fez comigo? Sei que é bandida e eu corro perigo Minha menina me tem de abrigo na palma da mão Ela brinca comigo com seu movimento Ela é o meu tema tipo bipolar Gosta de mim mas não quer me amar Me dá uma chance de poder provar Que todos seus traumas vamos superar Comigo garanto não vai mais chorar Se entrega sem medo de se machucar Deixa o maloqueiro sua vida mudar O casal mandra que nós vamos formar O grave batendo e fumaça pro ar A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Vendo o amor meu e dela Minha princesa Cinderela Me tira da solidão Escuta o refrão dessa canção Eu nem consegui pros rolê Minha vibe agora é curtir O meu desprazer A solidão lembra você Minha playlist agora é sofrência e me nota bebê Minha vibe agora é curtir Minha vibe agora é curtir O meu desprazer A solidão lembra você Minha playlist agora é sofrência e me nota bebê Eu sem você não sei viver É o Joseph Rubid Minha vibe agora é curtir 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 Legenda por Sônia Ruberti